Estamos aqui na Universidade Católica de Washington, conhecida como Universidade Católica da América. Esse é o campus, uma parte aqui do campus. Temos essa igreja aqui. Ainda não sei bem quais são os prédios aqui, estou conhecendo mais ou menos agora, mas ali é a biblioteca. A biblioteca é bem grande mesmo. Não está nevando, mas está bem frio.